Pedem-nos para escrever a área total do retângulo em baixo como um trinómio. Temos aqui o nosso retângulo, que está dividido nestes três retângulos menores. E vemos que, para todos estes retângulos, a altura é 4 unidades. E as larguras estão expressas em termos... Ou, pelo menos, as duas primeiras estão expressas em termos de x. E depois, este último tem uma largura de 2. Então, qual é a área do retângulo inteiro? Convido-vos a pararem o vídeo e a pensarem sobre isto. Qual é a área deste retângulo? Deste retângulo azul. Parece um quadrado, mas vamos chamar-lhe retângulo, uma vez que todos os quadrados são retângulos. Bom, será a altura vezes a largura. Então, esta área será a altura, que é 4, vezes a largura, que é x². E depois, a isto, vamos adicionar esta área aqui. Penso que posso dizer este retângulo colorido, salmão. Será a altura 4, vezes a largura, 3x. Então, podemos dizer, 4 vezes 3x. Poderíamos escrevê-lo assim. Mas quanto é 4 vezes 3x? Bom, será 12x. Temos 3x, 4 vezes, temos 12x. Então, isto será 12x. 12x é a área deste retângulo salmão. E, finalmente, a área deste retângulo verde, na verdade, se conseguimos descobrir o seu valor exato, não temos de o escrever em termos de uma variável. A sua altura é 4 e a sua largura é 2. Então, a área será 4 vezes 2, ou seja, 8. E acabamos. E aí Tchau. 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 Tchau.